Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje. Atlas da Violência, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, coloca Governador Valadares como a cidade mais violenta de Minas Gerais. A referência são os municípios com mais de cem mil moradores. Violência no trânsito. Em Manhuaçu, duas crianças são atingidas por uma motocicleta. Elas iam para a escola. Tema de seminário em Governador Valadares aborda as ações para intensificar o combate aos crimes contra crianças e os jovens. Corpo de Bombeiros assume coordenação operacional das atividades de prevenção e combate a incêndios florestais em quase cem unidades de proteção ambiental. Agora no MGRCOP pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.